Fala galera, como é que vocês estão? Hoje eu tô aqui pra jogar Mario Kart, já que vocês me pediram tanto, eu vou fazer um vídeo... Fala galera, pois bem! Que porra é essa, então? Eu quero jogar também! Ah tá, claro, eu tô aqui gravando a gameplay no meu canal, você invade o vídeo e quer jogar, acha que é assim? Claro que é assim, ué! Então tá. Bom, a gente vai jogar online, mas pra ficar mais divertido, a gente não pode falar palavrão, não pode xingar, não pode ofender ninguém, senão vai contar um ponto, no final quem tiver mais ponto perde, aí vamos ver no que vai dar, porque sabe como é que é, né? Mario Kart de palavrão anda assim. E aí galera, vamos lá, vamos... Twisted Dimension, claro. Evidentemente, cara. Twisted Dimension, uma das melhores fases desse jogo. É, você vê que só tem três com um bom gosto aqui. É, pois é, pessoal... É, porque esse Xbox tá aí pra DLC, todo mundo quer jogar. Mas, uma fase nova não é melhor do que uma fase boa. Exatamente, cara, exatamente. E essa Xbox eu não consigo pegar aquela porcaria daquele atalho no final, então... É, eu nunca nem tentei, eu nunca nem tentei. Eu nem entrei. Não, eu não entrei na partida ainda, eu falei. Eu vejo aquela merda, eu falo, opa, já foi? Ele não tá valendo não, hein? Tá valendo não, hein? É, é muito difícil, ó. Quando cai em voltação o mapa de DLC, todas as pistas de DLC vão ganhar. É, com certeza. Nossa, chama, eu tô sendo surrada aqui. Mas hoje que eu dei... Tá jogando com quem? Eu estou calmo. Tô jogando com o Tanook Mario. Tanook Mario? Ah, olha aí. Porque ele tá jogando com o DK, mas... Esse aqui acabou de me dar uma porrada? Isso! Mas uma porrada de amor. Ah, claro. Isso. Ih! Ah, legal, acabou a bateria do meu controle. Que delícia! Você pode perceber que eu sou muito bem preparado. Olha que felicidade, você deve estar bem contente, amigo. Eu estou muito... Estou absolutamente contente. Fiquei registrado no vídeo, a minha felicidade. Nossa, o Alexandre é muito ruim. Lixo, ficou em último. Essa partida não valeu, corta. Entrei numa sala com três pessoas. Tá, consegui entrar. Na minha? Evidentemente, né? Porque só tem três pessoas. Porra, se não desce, porra, alguém é muito gordo. Se não desce, pelo amor de Deus. A sua mãe é tão gorda, que quando ela joga sozinha no Mario Kart, ela lota a sala inteira. Ela lota a sala inteira. Tem um Mr. Bean ali, velho. Ih, tem um Mr. Bean. Aqui ele está dançando comigo. Não, é legal que aqui ele está só foda-se para todo mundo. Tem um rapaz de 8 mil ali, que gosta bastante de sair para ver o sol. Exatamente. Tem 3DKs, velho. Legal, qual é o seu? É o mistério. O que tem primeiro não é. É isso aqui me dando porrada, tinha que ser. Já foi? Já foi. Não! Nossa! Ah, cara, puta, eu estava em... Ah, eu estava em primeiro. E agora eu estou em último, cara. O Mr. Bean está na minha frente. Nesse aqui tem a buzina ainda para ajudar. Filha... Sai! Passei do lado de um corpo aleatório, que me bateu. Ah, que alegria! Aproveita que me demora. Quase me jogou lá embaixo. Está tudo uma alegria. Só vai andando. Não precisa bater nas pessoas, não precisa ser agressivo. E tem dois filhos da puta de estrela aqui atrás de mim. E você realmente louco para dar uma encostada lá na outra rua. Nada! Se é que você me entende, né? A encostada na traseira é sem igual. E aí vem um macaco, filho da puta, e me passa aqui. Não sei o que você está falando, véi. Tá bom, tá bom. Quarto lugar, alegremente. Ah, tá bom, bobagem. Quinto só. Ah, quer dizer que você é do Canadá, né? Só sou canadense, cara. Pô, que maneiro. Com certeza muita gente vai saber que eu sou mesmo. Você vê o preconceito registrado da Nintendo com o Brasil quando os jogadores brasileiros jogam como canadense, como estadunidense, aí... É complicado, cara. Não dá, não. Tem um colega meu que é mexicano. É, tá bom. A gente tem uns amigos muito internacionais, né? É tipo. Olha, tem o Nucumong na minha frente. Cara, você está no meio de dois macacos, cara. Ai, que delícia, cara. Ai, que loucura. Ih, você ferrou aí, ó. Não, de boa. De boa? Consegui sobreviver. Na minha tela você... Eu estava com a banana atrás. Ai, banana atrás. Eu adoro quando eu boto a banana atrás. Tipo assim, ó. Olha a carinha safada da banana. Tipo, ah, que delícia. Ela está adorando estar lá atrás. Ah, não acredito que eu caí nessa banana que você tacou, velho. Eu só soltei. Olha o nível de... Olha o nível de ridículo. Taquei a banana só para pegar outro item e você caiu. É, então, tipo... Isso é muito traumatizante que você falou para mim. Olha a cara da banana. Ela está muito feliz. Eu fui olhar para a banana e caí na banana. Tipo, foi uma cena cheia de banana. Foi, pô, foi... Ela te fixou, te atraiu ali. Deixa eu ver se eu consigo melhorar essa posição, porque pelo amor de Deus. E eu estou muito bem nessa posição. Eu estou gostando, assim, da situação, sabe? Então, eu não vou nem falar nada. Sabe como é que é o carro nesse jogo? Vai, vai. Cara, agora sim. Eu estou abrindo uma loja de tubo, se você quiser comprar, porque eu só estou tirando tudo. Aí, tipo, a Rosalina na minha frente pega três, eu pego um. É, pois é. Você vê que o jogo é muito legal, muito justo. Quando você, em quinto, pega uma moeda e o cara, em terceiro, pega uma bullet bill. É tipo isso. Valeu, falou, galera. Foi em primeiro? Primeiro lugar. Não acredito. Culpa em primeiro. Ai, não acredito. Culpa for the win. Não. Está vendo que o Heitor já foi para oitavo. Bananas, cara. Bananas na minha vida não estão bem hoje. Está ótimo. Isso que dá jogar com o Donkey Kong, é? É verdade, né, cara? Ele está sendo automaticamente traído por bananas. Bom, eu jogo com o Koopa, então eu vou me ferrar na próxima também com o de Castro, tipo. É, tipo isso. Eu tenho certeza que nessa fase eu não vou tirar em décimo segundo, cara. Tem oito pessoas. É, pode crer. Pô, porque joga muito bem nessa fase não, porque tem oito pessoas. Exato. Acertei um coitado do Deca aleatório. Abananas. Ah, não, não é vocês. Que mania, por que foi ter um monte do Donkey Kong na fase, cacete? Estou, tipo, em down de face mesmo. Estou completamente camuflado. A culpa é do Kart. Eu paro o Kart. Quando nós estamos indignados, culpe o veículo que você está utilizando. Filha da puta! Porra, Rosalina, eu te admiro, meu irmão. Eu gosto de tu. Meu irmão não, minha irmã. É, é um pouco complicado, né? É um pouco complicado, né? É um pouco complicado, né? É um pouco complicado. É um pouco complicado. É um pouco complicado. Be careful, é um pouco complicado. O cogumelo dourado é tipo uma espada de dois gumes, né? Porque, tipo, aí você vai rápido pra caramba. É um dos melhores itens do jogo, mas você bate na primeira parede que você vê. É, isso aqui é complicado. E se você bater, você não está nem aí. Você segura pro lado e está apertando ainda. É, exatamente. Vamos tentar acertar aqui pra voltar. Não, vamos sair acelerando na parede. Quem sabe ele atravessa. Uma hora vai dar certo. Que nem o 8. O 8, pô, beleza. Peguei um monte de item bom. Aí você consegue se concentrar. Ou você se concentra no item, ou você se concentra na pista. Não, culpa do demônio. Ah, quer dizer que aquele macaco era bom certo. Racista. Desculpa, essa planta não é de uma escada. Dei uma posição. Não, filha da puta, Rosalina, de novo. Ai, ai, acabou a partida, eu te passo. A gente juntinho de novo. Olha que coisa bonitinha. Vamos trocar de kart, vamos trocar de kart. Eu preciso me redimir. Por mim, tudo bem. É, eu vou escolher o rei da beleza. O personagem mais sexy de Mario Kart. Eu vou ficar com medo, eu tô bem. Tô ganhando. Não, não, não. Não, 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 cara. Sério, sério. Tipo, olhando aquela cena, se tivesse enfilmado, eu ia botar a mão na minha tela e falar Meu Deus, cara, o que eu tô fazendo? Porque na cena do Mary, tipo, ela tava de boa. Ela tava assistindo numa boa. Eu tava com um balde debaixo do meu queixo. Aí podia tirar uma foto, né? Não, nossa, cara. Botei essa aquela foto. Você sabe que a porra é séria quando a sua namorada tá de boa e você tá chorando. É, então. Mano, nossa senhora. Isso é muito triste, cara. É horrível, cara. Pô, cara, eu já assisti Angel Beats, Klanad e Anohana e não dá um terço do One Piece. Não dá um terço. Exato, cara. Porra. One Piece, pra mim, é um dos animes mais engraçados, mais tocantes. É, ao mesmo tempo. É, muita coisa. É, ao mesmo tempo, cara. Não dá, cara. Não dá, cara. Acabou, velho. Você é engolido. Nem a saga de Seabound. A importância daquela saga é só aquele final deles, aqueles que são fracos. Aquela é uma das melhores cenas do porra, do universo. É, é sensacional. Sabe, é tipo, você tá assistindo e comendo alguma coisa e você terminar o episódio e a comida tá toda no prato, sabe? É, é esse o episódio. Tipo, o Oda queria mostrar que eles estão fracos, né? Pra ir pro novo mundo. E ele fez isso da melhor maneira possível. Não tem como você mostrar de melhor forma que eles estão fracos. Você se sente fraco assistindo aquilo. Exatamente, cara. A maior sensação de impotência. Isso, impotência. Porra. É muito, muito. Muito forte. Nossa, cara, é... Tipo, chega a ser agoniante, sabe? Demais. Ele te botou, botou na tua pele ali. Voltando ao jogo, eu não estou muito bem. Eu estou ótimo, cara. Qual a trilha primeiro? Bom, eu vejo que você está bem sabendo que você já terminou. Eu acho sensacional como o Kupa e o Yoshi também. Eles conseguem fechar o olho de olho aberto. É ótimo, não? É sensacional. É sensacional. É apenas a baga do olho da espremida de uma tal forma. É uma habilidade que eu não sei que eu não daria pra conseguir fazer isso. Isso é sensacional, cara. Você tá ligado que seria sucesso, né? Demais. Não, eu largaria o canal e, porra, nunca mais precisaria fazer nada na minha vida. Nada, cara. Pra quê? A pessoa te contrariar ou vai trabalhar assim? Fazia isso, acabou. Não, a pessoa tá me contrariando. Não, esse é melhor, aquele é melhor, cara. Eu fecho a minha pupila. Seus argumentos são inválidos. Exatamente, cara. Eu gosto das propagandas fictícias que a Nintendo bota nesse sentido. Ah, é ótimo, cara. Bowser Royal eternamente. E legal que tem outro Donkey Kong com caixa vermelha na mão também na minha frente. Não, mas eu não tô com Donkey Kong. Eu tô com o rei da beleza. Ah, é? Você trocou, né? Uhum. Tô com o Ludwig gostoso. Ah, esse filho da puta que tá passando aqui. Eu tô todo odiando esse maluco aqui. Enchendo o saco. Pô, vou xingar ele. Aí. No fim das contas, sou eu. Ai, ai, ai. Olha só. Era um dia a ideia de fazer um vídeo de Mario Kart estressante. Até que a gente encontra partidas que não estão estressantes. Ah, é porque ele não tá vindo com o nego com 15 mil de pontuação aqui. Exatamente. Só tem a galera básica dos 9 mil. É, a galera básica dos 9 mil. Ai. Caraca, eu fiz uma coisa muito foda. Meu Deus. Evitou a bomba? Nunca. Tu jogou a bomba. Tava bem na minha frente. Não tinha como evitar. Mas eu joguei um casco e o casco explodiu a bomba e eu consegui passar. Não, não. Tipo aquele verde desgraçado. Pô, aquele casco ingrato. Pô. Tu manda ele. Vai lá, filhão. Ele vai lá bater na parte de volta em você. Meu Deus. Você perdoa a traição da sua namorada, mas não do seu casco. Exatamente, cara. Tem como. O negócio vem, passa por você, bate na sua frente e volta na tua cara. É ótimo, cara. É o Mario Kart. É um jogo da alegria. Vai, eu falo, cara. Não! Você é o maldito filho da... Como é que é? Como é que é? Eu acho que eu tô ganhando. Não se fala pra mim. Ele tá com a buzina. Mas, porra, vou passar voadão, né? Não vai me acertar. Eu tava jogando esse X, aí... Eu tava em primeiro. Aí eu vi o casco, né? Pidou aquele alerta de casco... Daquele casco azul vindo. Casco azul, né? Porra, fodeu. Puf, sumiu o casco azul. Ué? O que que aconteceu? Aí eu voltei lá no replay pra ver. E o cara que tava em terceiro, ele viu o casco passando e ele ativou a buzina. Não tinha motivo nenhum pra ele ativar. Ele ativou pra me proteger. Eu, nossa, naquele momento que eu olhei e bati no peito. Cara, essa é uma das coisas mais lindas que alguém já fez por mim. É tipo isso, ó. Ou era simplesmente um puro e belo medo do cara de não ser... É, às vezes ele só fica com o casco azul. Aí ele ativou a buzina pro instinto. Exatamente. Deve ter algum trauma de casco azul. Ô, senhor, qual pode... Lufó, como dá licença? Ah, se a buzina saísse no modo online. É essa aqui, ó. Não, não. Mario... Vai pegar no Mario. Pegou no Mario. Mario me protege. Coitado. Ué, tá aqui de novo. Mario, que bruxaria é essa? Ai, que decarro arrombado. Sai, sai. Não. Nossa, cara. Filho da puta, toma, otário. Chupa. Maldito. Hashtag, motherfucker. Ah, nossa. Nossa. Seu bobinho. Meu Deus. Jesus. Jesus. Filha da puta. Ah, não, véi. Que bobo feio. Cabeça de vento. Aqui, ó. Foi tu que tava com esse vermelho? É, foi. Era assim, eu tô quieto, porque era a sensação de te matar, ia ser muito bom. Tô falando. Você tava com proteção? Eu tava. É, eu tô, ou eu chego na sua frente, você chega na minha, eu chego na sua frente, eu chego na minha. É, é uma delícia. É, uma delícia. Noite de festa é assim mesmo. Tá, troca, troca maravilhada aqui. Não, aí já pegou homossexualidade, já. É impossível. Impossível alguém perto de mim sem ter referência homossexual. O do King Kong segurou a banana atrás, aí eu bati na banana dele. Aí eu peguei, botou a banana atrás, aí eu na banana, aí já sabe. Aí você bateu na banana do macaco, então? Fui. Que amor, cara. Merda, não, não. Mal calculado. Tentei ir por aqui pelo cantinho, né? Aí você vai mais rápido, com velocidade. Só que aí quando você tenta ir pro canto, quando você tá numa rampa, ele vai um pouquinho alto, sabe? Aí, aquele carro estourado lá no meio da pista, sou eu. Itens atrás. Meu Deus. Pra evitar que eu segura a banana não só pra proteção, mas evitar que as pessoas... Ah, casco azul, véi. E eu em primeiro agora, eu não vou ficar em primeiro nunca mais. O casco azul te acentou. Ele passou raspando por mim. Itens atrás. Eu peguei uma galera aí atrás agora. Jesus, filha da puta! A estrelinha desse jogo não dura nada. Ai, que delícia, cara! They see me rolling. Ah, também tá no final. Que tava na naquele finalzinho. Filha da puta, caralho, Heitor, porra! Você que bateu! Tá parado no meio do caminho com a banana, porra! Ai, ai, ai. Meu Deus. Passou raspando o casco ali por pouco. É que aquele casco bateu na parede e estourou. Se ele tivesse refletido, pegava em mim. Ei, 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 ei! Sai da frente! Cogumelinho dourado? A alegria de todo mundo. Até bateu na parede. Ó, cara. Eu só vou esperar. Eu só vou esperar. Ah, não. Você não vai fazer isso. Eu só vou... Não, eu só vou... Só ia esperar o quê? E você ficar em primeiro pra atacar o casco azul. Casco azul? Agora não tem mais, né? Então, sabe aquele casco azul com o setinho? Tinha. Tipo isso. Vai! Terceiro lugar ainda. Quinto? Meu Deus. Culpa do Xera. Olha lá. É alemão essa porra. Xera! Tem que falar como se tivesse irritado. É, é claro, né? Alemão. Xera! Italiano tem que fazer mãozinha. Francês tem que falar que nem... Xera! Francês tem que falar que nem viado. Agora, o alemão tem que falar como se tivesse irritado. Exatamente. Pra dar bom dia... I couldn't talk! Exatamente. Caralho, quanta gente! Quanta gente! Quanta euforia! Joga Mario Kart com esse povo todo vira putaria! Pô, eu tô xingando muito mais. Fala um palavrão aí. Deixa você ficar na frente. Pra mim não tem problema. É uma disputa que eu não quero ganhar. Quem acompanha meus vídeos de Mario Kart sabe que eu não xingo, entendeu? Só a pessoa calma. Uma pessoa alegre. Se você puder botar pequenos takes, cara, você vai ver que eu sou uma pessoa alegre. E vou trapacear, vou pegar os teus vídeos do Mario Kart e pegar a fala. Ai, a merda! E falei, olha só, cara. Você tá fazendo eu falar, cara. Eu não. Você é persuasivo, cara? Né? Né? Nossa, agora! Que muvuca! Ai, peguei! Peguei o casco do cheiro ainda. E atirou no cheiro. E atirei no coitado do cheiro. Ai, pobre o cheiro. Vai atirar em mim. Olha isso. Ele se vinga de você em mim. Não tem problema. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Alcança enquanto ele tá no ar. Derruba. Cara, eu sou muito cruel, cara. Por que eu quero fazer um negócio assim? Não tem necessidade. Né? Eu vou derrubar o cara. Se tu falar isso nos Estados Unidos, aparece um FBI na tua porta em dois minutos. E o louco sai de oito. Legal. Olha lá. Olha o DCM rolling dele ali. Dá pra vir de longe. Nossa, a banana bateu no metreiro. Dá pra sentir de longe. O cheiro de Riddling. Caramba. O Morgon tá na frente ainda? Tá de sacanagem? Eu não consigo passar esse viado do Ludwig. Opa, acabou o bumerangue? Não, 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 não. Mas 5 metros de pista eu passava. Cara, mas 20 centímetros de pista eu passava. Eu demorei a entender o motivo. Não sei se o nome é Yoshi Circuit. Eu tô jogando. Porra, por que Yoshi Circuit? Não tem nada de Yoshi nessa porra. Aí eu vi aquela imagenzinha da miniatura. É o Yoshi. Pronto. Explodiu a sua mente. É, mais de bom. Um novo mundo foi criado. Sabe? Esse caramba. Exatamente. É a beleza da vida, sabe? Não, foi a mesma coisa. Eu senti a beleza da vida no momento que me falaram que o seu siriguejo na verdade era um caranguejo. É, né? Aí você vê que ele é muito cara. Aí eu falei, cara, então ele não é canibal, cara. É que nem eu quando eu percebi. Tipo, eu demorei muito. Foi outro dia, não tem nem muito tempo que eu percebi que o símbolo do Playstation é um P com a sombra de um S. É, então? Isso também me chocou. Caraca, sabe? Tipo, agora tudo faz sentido. Meu Deus. Caramba. Agora eu tô entendendo tudo. Pera, que luz é essa? Quem é você? Ai, meu braço. Socorro. Puta que pariu. Ludwig está incomodando? Não. Ou foi o teu amigo do Kupaling aí, o Morton, que me jogou pra fora? E esse puta que pariu contou. O meu nome, que só foi falando o seu puta que pariu. Caramba, eu falei dois. Que droga. Cala a boca, cara. Cala a boca. Ih, tá todo mundo parado. Acho que caiu minha conexão. Adeus, gente. Caiu minha conexão. Só assim pra eu ficar em primeiro mesmo. Viu? Caiu no Skype também. Saiu do Skype também. O Heitor não tá me ouvindo. Caiu a internet do Alexandre. Nesse exato momento, eu estou aqui gravando sozinho. Vocês estão vendo apenas a minha tela. Já que Alexandre foi desconectado. Quando a gente grava vídeo, existe um sério problema. Onde cachorros começam a latir. A internet conspira contra. Fora Mario Kart, que é um jogo do Beelzebub. Alexandre agora deve estar em seu quarto. Em posição fetal. Extremamente triste. Pois não pôde ter concluído a pista. Não chora, Alexandre. O dia novo virá raiar. Lembre-se do símbolo de Playstation. Lembre-se do símbolo de Carrefour. Lembre-se... De Yoshi's Circuit. Porque Yoshi's Circuit é amor. Yoshi's Circuit é vida. Eu vou continuar falando até a tela do vídeo escurecendo. Então é isso. Vou começar a contar piadas. Era uma vez um pinto sem bunda que foi pra dar e explodiu. Não pensei mais em um modo da piada. Então é isso, galera. Eu não sei quem ganhou, mas... Vamos ver no que vai dar. Eu tenho um cara... Esquece. Aqui tá no modo online. Aqui tem um cara com uma boca na testa. Mas enfim, vamos ignorar esse fato que eu tô ficando meio perturbado. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não gostou, vai se fuder. Isso não contou como palavrão. Contou mais um, hein? Se tava empatado, eu ganhei. Se tiver empatado, você ganhou. Tá ótimo. Pra quem não te conhece, Heitor, qual o seu canal? O meu canal é Você Se Lembra e o Jabapo e o Heitor Games também. Tem dois. Tem dois canais, olha só. Eu mantendo dois canais. Eu tenho hoje tentando. Eu também tenho dois, né? Com muito mais membros. Eu trabalho sozinho. Eu trabalho sozinho, bem isso. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Comenta qualquer porra aí, sei lá. E até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.